Oi pessoal, tudo bem com vocês? Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui em Tefé, Amazonas, onde vocês sabem que esse ano a cerca está sendo histórico aqui no Amazonas de uma geral, na Amazônia. E Tefé é um dos municípios mais afetados, né, Fabiante? Já foi decretado o estado de emergência para todas as pessoas que moram aqui na cidade de Tefé. Cidade, e principalmente quem é Ribeirinho também, que mora na zona rural. Nós, como Ribeirinho, somos mais afetados ainda porque moramos em áreas isoladas e distante da cidade. Fora isso, a seca tem afetado os animais, como você já pode ter visto em vários justiciários, né, Fabiante? Muitos outros morreram, foram aí. Muitos peixes. E a gente vai estar mostrando toda essa dificuldade que a gente está enfrentando também porque, de modo geral, é todo mundo que está sofrendo um impacto. Então, fique aí que o vídeo está muito bacana. Bom, gente, a primeira parte que a gente vai mostrar para vocês que foi afetada é essa que está aqui atrás da gente vai fazendo esse cenário. Sim. Essa parte ali, gente, da Colônia Aventura com a Bial, ó. Como vocês podem ver, já está tudo emendado. É. O pessoal já consegue atravessar de moto, né, Fabiante? Sim, só dá acesso agora por moto ou andando mesmo. Porque quando está cheio, você só consegue fazer essa travessia de canoa. Isso. E tudo isso aqui, aqui tudo tinha flutuante, barco, né, nesse garapé aqui. Até nós vim afetar lá para dentro. Sim. E todas as pessoas que moravam já lá, que estavam de barco, falaram que retirar. Alguns flutuantes, como vocês podem ver, lá no fundo, infelizmente, né, essas pessoas não tiraram. É. E aí ficou lá mesmo. Ficou lá mesmo. Aí, como vocês veem, gente, o pessoal agora está indo de moto, vai andando. É. Aí tem essa outra parte ali, ó. Isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo é água, quando está cheio. E tudo agora é terra, né? Como vocês podem ver. Para lá, ó. Os flutuantes que a gente estava falando para vocês, que ficam lá no garapé, que é lá dentro, agora são tudo ali na ponta, ó. Sim. Tudo nessa ponta daqui, né, Fabiante? Isso. Aqui é a praia da Ponta Branca. Só que ela não... Quando vai se pegar normal, ela não vai ter onde. Mas esse ano já está bem lá embaixo. Aí, gente, saiu, como vocês podem ver, saiu essa outra ponta aí na frente. Porque ela também sai, só que quando ela sai é menor. Só que como está uma seca extrema, sabe? Ela ficou bem grande, ó. Vocês podem ver, ó. Ela fechou essa frente toda, praticamente, aqui de ter pé. Na verdade, foi uma praia, né? Isso. Ela vai até lá, ó. Emenda lá. Aí vocês podem ver que emenda lá. Aí tem um corredorzinho aí de água. Que é onde os barcos ainda conseguem passar, canoa, lancha, com cuidado. Ali onde estão aqueles caminhões, gente, o pessoal está descendo e subindo lá, ali é o porto dos barcos, né, Fabiante? Que vêm de Manaus, os barcos grandes, né? Que trazem toda a carga, todos os passageiros. Eles também não estão chegando mais até aqui, porque não tem mais água. Eles estão vindo até as missões, que ficam lá do outro lado, que é onde tem água, entendeu? E lá, né, Fabiante, os passageiros vêm e têm que pegar uma canoa, outro meio de transporte menor pra chegar aqui. E quem, né, pede comida, água, todos os comércios daqui que necessitam, também tem que pegar de lanche, de um barco menor. Isso. Então, de modo geral, todo mundo está sendo afetado, porque todas as comidas, tudo que vem pra nossa cidade é através de água dos rios. E tá tudo se fechando, né, Fabiante? Tudo se fechando, pessoal. E, segundo pelo que eu ouvi também, se a seca continuar aqui, porque alguns pesquisadores já falaram, né, que ela pode se estender até janeiro. E se isso mesmo for acontecer, infelizmente, os barcos vão parar de viajar, né, Fabiante? Navegar. Navegar. E aí vai ficar difícil chegar a alimentação, como já tá difícil chegar nas comunidades isoladas, né, Fabiante? Sim. Tem comunidade, ó. Tem comunidade, ó. As áreas que estão sendo mais afetadas, aqui próximo de Tefé, é a Forna de Tefé, que fica lá dentro, a Reserva Mamiroá, e a Reserva Manão, onde nós moramos. Então, esses lugares isolados e mais distante daqui, já tem gente que não consegue mais vir. A gente só consegue vir ficar uma pequena, né, Fabiante? Uma pequena, barco não vai. Não dá pra levar mais rancho, né? E lugares lá, que na nossa comunidade não tem poço, vocês imaginam, né? Sim. Ter que andar um bocado pra carregar água, enfim. E a gente vai estar mostrando isso lá, né? Vamos estar mostrando nos próximos vídeos pra vocês acompanharem. É, inclusive a gente vai estar mostrando a viagem daqui até chegar na Manão agora. Isso. A diferença. Exato, tá bom? Vou mandar mais um pouco pra mostrar melhor pra vocês. A gente vai descer. Ó, pessoal, de outro ângulo, pra vocês verem melhor, a gente tava ali onde tá aquela casinha que tá aqui o sol, filmando. e vocês podem ver, né? Que tá tudo muito longe, tá tudo muito grande esse ano. Surpreendente. E já peço desculpa até pelo áudio que tá saindo ruim, porque, infelizmente, a gente não tá usando o nosso microfone de lapela, ou da Roliland, que a gente ganhou por conta de ter ficado preso nas nossas malas. Enfim, vai chegar só domingo. Mas vamos fazer o possível pra vocês terem uma qualidade de áudio boa, né? Com a nossa voz normal. Olha aí, ó. A praia da Ponta Branca aqui, que a gente tava mostrando. Fabiane aqui. A gente vai andar agora descer um pouco a praia. Vamos pegar uma catraia, uma canoa, como vocês estão vendo, daquelas ali que estão passando. E vamos pra essa outra praia da frente de Tefé que vocês estão vendo, tá bom? Pra mostrar de lá pra cá. Pra vocês verem como é que tá também. Olha lá, pessoal. Agora a gente vai descer na praia e mostrar um pouco pra vocês a descida. A descida da família. É. detalhe, o bom é que hoje tá um dia mais frio, né, Fabiane? Porque geralmente aqui é uma S um só pra aqui. É o coral, né? O calor, né? O calor extremo que tá entrando tudo aqui. Na verdade, pessoal, nós íamos fazer umas imagens do drone, né? Pra vocês terem a noção por cima também. Vocês já devem ter visto por vários lugares aí saindo. A gente também ia estar mostrando assim, mas também o nosso drone infelizmente ficou pesando a nossa mal, né? Enfim. Não vou comentar aqui, mas vai dar certo. depois a gente consegue fazer de mais boa, né, Fabiane? É isso. A gente vai descer aqui nessa escada, nessa velhice. Aí vamos ter acesso dentro da praia. Aí quando chegar lá a gente vai descer, né? Isso. um detalhe interessante que a gente esqueceu de falar, né, Fabiane? Foi que as pessoas que faziam travessia desse lado aqui de Tefé pra Nogueira que fica pra lá eles iam de lancha, né, Fabiane? Sim. Tinha que pegar lanche pra ir. Agora não. Agora eles só fazem pegar canoa atravessa ali nessa ponta que saiu aqui e de lá que eles vão, né, tem que pegar moto agora. Atravessa até ali nessa outra praia e tem que pegar moto. Então não chega mais de lancha lá também por conta da água que não tem mais. Vamos? Eu vou tirar minha sandália, gente, porque eu acho melhor pra andar apesar de a gente correr o risco, né, de cortar o pé e muito vidro e muita coisa, mas indo com cuidado acontece nada. É verdade. esse ano me surpreendeu. Eu nunca, com 24 anos, nunca tinha visto algo parecido com esse desse ano. É, a seca já é considerada praticamente a seca histórica, né? Acho que sim. A de 2010 foi grande também, mas essa já deve ter ultrapassado. Essa superou, gente, todas as secas que já tiveram. Não, aconteceu antes. Realmente. É muito, muito grande. é muito triste, gente, essa seca que tem acontecido esse ano, né? É lamentável porque tem afetado todos nós, né? Os animais, nós seres humanos e é muito ruim isso pra quem passa pelo impacto como todos nós, né? Que estamos sentindo na pele. É, a gente que nunca passou por isso antes, né? Isso nunca tem acontecido. Claro, né? Pra bem, a dificuldade tem todos os anos, né? Dependendo da época, que imaginam como este ano tá. Sim, eu digo a questão das mortes, né? Dos peixes, dos botos, né? E toda essa dificuldade, né? Essas consequências que a gente tá tendo, né? Sim. Tá sendo muito afetado. E isso realmente é muito triste, gente, que tá se acontecendo. Mas, se Deus quiser, logo a gente espera que essa água suba. Isso. Que as coisas fiquem melhor, melhor. E os melhores virão pra todos. Isso. Curou? Não. Tá. Olha lá, a feira lá, pessoal. Quando tá cheia, chega tudo ali embaixo, né? Isso. Não sei se vocês tão conseguindo ouvir meu áudio, gente, bem, porque eu tô falando sem microfone, como eu falei pra vocês, né? Mas, tô me esforçando pra falar mais alto pra vocês ouvirem melhor, né, Fabi? Sim, a gente vai esforçar. É. E ficar sem o... É, mas no próximo vídeo já vai ter microfone, já vai ter imagem de drone, se Deus quiser, tá bom? Tá. 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 Muita gaivota no céu também no cabelo pra estante. Pra viajar à noite também não dá, gente. Tanto de canoa quanto de barco, né, Fabi? Sim. Todas as viagens agora estão mais demoradas ainda por conta disso, né? Não tem como arriscar. Exato. Exatamente. se durante o dia, né, as pessoas se encalham porque é do baixo, né? Às vezes tem um pouco ali, tem uma coisa debaixo da canoa ou do barco mesmo, não dá pra ver. Já aconteceu, inclusive, vários acidentes, né, Fabi? De lancha, né? Da lancha vir em alta velocidade e ali ela bateu alguma coisa e as pessoas que estão dentro se tem um impacto e... Embarca. É. Ai, ai, essa praia, gente, tá muito grande e a tendência é ficar maior, né? Cuidado. O pessoal tá falando que a gente tá secando, secando mais. É. E aí, ó, uma pernadinha aqui já dá uma longa caminhada. Sim. Agora a gente tá se aproximando das pessoas que vendem alguma coisa aqui próximo da... do Porto, né, Fabi? Sim. Dos ribeirinhos, ó. Tem gente que vende salgadinho, vende água mesmo. Então tem vários comérciozinhos pequenos aqui próximo ao Porto, né? Pessoas que ficam diretamente aqui. lá os ribeirinhos que estão nas suas canoas, outros descendo aqui com suas coisas. Por onde? vai dar pra gente passar por aqui, ó. Por onde? Pra cá, porque aí tá... Ainda bem que hoje não tá quente, gente, como nos outros dias. quando tá cheio de água fica lá em cima ali, ó. Onde tá as motos. Ó, nosso barco tá ali, gente. Do lado daquele outro, ó. O papai também chegou de uma viagem ontem. mas agora ele não vai mais viajar até voltar a água. Ó, tamo atravessando agora aqui, gente. Pegamos um bote. Olha aí, ó. Tava do lado de lá ainda agora mostrando, né, ainda é pé. Agora a gente é travessando essa praia. Como é que dá o nome dessa praia? Porque ela tem o nome, né, que deram esse ano. Sim, eu vi. Isso é praia da coxinha. Praia da coxinha, é? Melhor era pra sair, hein? Agorda mais, hein? Acho que eu não vou levar nem minha sandália. Será que eu levo? Melhor levar, né? Não vou levar, vai. Olha, gente, o tamanho. Parai, saiu bem no meio mesmo do Tefé. Tipo, dividir o flutuante que fica do outro lado ali, ó. Lá. Tá o Tefé aqui, ó. Que essa travessia que também a gente faz de canoa, né, de barco, pra quem fica desse lado. Vou pedir pro meu primo filmar aqui nós dois. Olha, gente, quanto grande está. Olha aqui, ainda tem um. Olha, tem tipo uma fossa aqui de... É. São águas, né, que ainda ficaram acumuladas em algum... Dentro da própria praia, né? Não sei se é fundo. Eu não vou ter coragem de pisar aí pra bordar pra vocês, não, gente. Ficou com esses olhos d'água. Mas é raso. Esse daqui é raso. Ali tem mais, ó. Já vi várias pessoas viram fazer vídeo aqui desse lado, né, Favim? Já vieram muita gente aqui, repórter, repórter mesmo, pras pessoas que queiram gravar. Todo dia que atravessa a gente preta. Todo dia, né? Todo dia atravessa a gente. Com a tarde. Desse lado daqui que eu tava falando pra vocês ficam alguns postos de combustível, né, Fabiã? Sim. Comércios também flutuantes. Como... Teve um vídeo que a gente mostrou, né, Fabiã? Uma vez de catraia da cheia já mostramos os casos flutuantes, os postos flutuantes, comércios, comércios. Olha, gente, vamos se aproximar um pouquinho das gastas pra vocês verem, né, Fabi? Isso. que elas gostam de ficar assim, de ficar raso. É. Olha lá. Tem várias gaivotas também ali, sim. As pessoas pra... pra atravessar pra Nogueira, como é que elas estão fazendo? As pegam... É, eles estão pegando cá atrás, né, a gente compra as vezes daqui, até aqui de lá, a gente pega o mototaxi, vai direto. O mototaxi fica desse lado aí? Fica desse lado lá. E quanto que eles estão cobrando? Estão cobrando 40. 40 pra deixar por pessoa? É. pra lá. Pra lá não dá mais feio de lancha, né? Não tem como. É, eu tava vendo... O mototaxi é fechado. Não tem como passar. Exatamente fechado. Só tem água nessas materiais que vocês podem ver. Pouca, né? Desse lado aqui que ainda dá pra passar barco, um barco médio, assim, do tamanho do nosso. Lancha. Mas tipo, o barco maior, forte e grande, não vem mais como a gente tava vendo pra vocês. Olha ali, gente. Os gás. São quilômetros de praia. Eu não vou até lá o final porque senão eu vou andar muito pra vocês já viram, né? Pra ter noção do quão grande ela é. Tem parte dela que é mais areia mesmo. Essa parte que eu tô pisando aqui agora é mais dura, né? A areia tá mais ressecada por conta do sol, ó. Aqui tá partida, ó. Muito quente. Mas tem parte mais fofa como ali na frente, ó. E é mais branco. É isso. O TFA 2023 tá assim, dessa forma, infelizmente. É aquela coisa, né? Cada ano que passa vai nos surpreendendo cada vez mais, né? A natureza, o clima, tudo muda. o solpante lá na ponta porque eu aproximei, ó. O solpante lá na ponta, porque eu aproximei, ó. olha só, gente. A largura, né? Muita. Muita praia mesmo. Tá quase... Se secar mais, acho que vai emendar tudo, né? Vai ficar igual daquele lado ali do abial. Você vê, parece que não tem fim de terra. É. Muita. Ixi, indo pra lá, é quilômetros que você vai andar, se for pra andar. Só dá pra ir de moto, como a gente tava falando, né? Tem que atravessar pro outro lado e pegar a moto de lá, ó. Dali, ó. A gente tá aqueles barcos, ali é lanche. O pessoal vai e conduz até Nogueira. Mas, no mais, é isso que a gente queria mostrar, né? Acho que é essa frente aqui, né, Fabi? Que tá mais afetada. Vamos finalizar agora aqui. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado, né, Fabiane? Sim. A gente ainda vai estar mostrando bastante pra vocês. É, tem muito conteúdo relacionado à seca que a gente vai estar mostrando, falando e atualizando vocês, tá bom? Exatamente. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e... Vão compartilhando, curtindo, comentando que a gente vai estar trazendo mais pra vocês. Beijo. Beijo.